Olá queridos, graças e paz, chegou o grande dia, estão abertas as inscrições para o curso Discernimento Espiritual, Mapeando Fortalezas e Destruindo Cativeiro, serão quatro dias de curso onde você vai ter uma imersão de 13 a 16 de maio, vai ser aqui em Curitiba, é um curso presencial no Hotel Bristol, você vai encontrar dois planos, o plano com hotel e refeições, com pensão completa e vai ter outro plano com o curso, você vai ser muito abençoado, mas corra, porque as inscrições elas estão limitadas por causa da pandemia do Covid, eu espero você aqui, vai ser uma benção. Olá queridos, muito bom dia, graças e paz ao seu coração, para a sua vida e para a sua casa, nós somos a Igreja Batista de Bom Retiro e nós existimos para abençoar a sua vida e hoje nós nos encontramos, você na sua casa, para adorar o Senhor e louvar o nome e engrandecer o nome do nosso Deus. Vamos falar sobre crise de identidade e entender como isso pode afetar e pode eliminar as promessas que Deus tem para a nossa vida. E eu quero começar orando por você e abençoando a sua vida. Deus e Pai querido, nós aqui invocamos o teu nome que é santo, sobre a vida do teu povo e nos rendemos a operação do teu Espírito Santo. Nós queremos tanto, Pai, ouvir a tua voz, nós precisamos tanto do teu amor expresso na tua palavra, portanto, não nos deixe no entendimento humano, mas capacita-nos pelo teu Espírito a compreender a profundidade, a largura e o tamanho do teu amor por nós, como filhos de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Na última quarta-feira, nós assistimos juntos o filme Mais do que Vencedor, Mais do que Vencedores. Nós tivemos o Drive Movie e esse filme falou muito, me emocionou muito. Um dos filmes cristãos de corte evangélico, mais bem feitos, um dos filmes mais lindos que eu assisti, e emocionantes que eu assisti na minha vida, um filme que fala sobre transformação, que Cristo faz na vida de gente que ninguém espera, de que ninguém, as pessoas até descartaram. E o âmago da questão do Mais do que Vencedores é quem você é? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre gente que perde identidade. E o texto que eu quero ler é uma parábola, é a maior das parábolas da Bíblia, é Lucas capítulo 15, que fala sobre a ovelha perdida, a dracma perdida e os filhos perdidos. Eu quero tirar a porção que fala sobre os filhos perdidos. também chamada da parábola do filho pródigo. E lá está escrito em Lucas 15, a partir do verso 10, que eu lhes digo, que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi, pai, peguei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai, peguei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, se depressa, traga a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Traga um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar por este meu filho? Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta ação e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. A parábola do filho pródigo, na verdade, mostra dois filhos que não têm ideia de quem é o pai. Dois filhos que não têm ideia de quem eles são. Fala sobre o mundo espiritual celebrar a volta de gente que está distante de Deus e volta para Deus. Fala sobre anjos. Se você não sabia disso, no céu é festa. Melhor do que qualquer festa que um DJ, que uma pessoa pode experimentar aqui na terra. O céu é um lugar de festa. Aliás, a palavra de Deus diz que é em festa que nós subiremos e herdaremos o reino de Deus. E os anjos já fizeram festa por minha causa e talvez já tenham festa também, feito festa por sua causa. Por quê? Porque a alegria no céu é porque, a razão da alegria no céu é porque alguém se arrepende. Esses dois filhos são dois filhos que têm identidades trocadas. Quando nós falamos de relações entre pais e filhos, na década de 80, Dado Vila-Lobos e Marcelo Bonfá compuseram uma canção que diz o seguinte. Eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar. Eu moro na rua, não vejo ninguém. Eu moro em qualquer lugar. Já morei em tanta casa, eu nem me lembro mais. Eu moro com meus pais. Essa relação de pais e filhos é uma relação cantada. Elis Regina, cantora, que ainda hoje, apesar de morta, faz sucesso. Ela dizia, a minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. A relação entre pai e filho, ela pode ser extremamente saudável ou pode ser extremamente nociva. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta, ele diz que nós não fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais. O apóstolo, o profeta Malaquias, no capítulo 4, no último versículo, é justamente o último versículo do Antigo Testamento. Se você abrir o Antigo Testamento, antes de chegar em Mateus, o último versículo, ele diz que Elias, ou João Batista, iria converter o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para que a terra não fosse ferida com a maldição. O Novo Testamento, da mesma maneira, comunica essa mesma palavra, sobre conversão de coração de pais aos filhos e de filhos às pais. E quando nós falamos sobre identidade, essa expressão, ela vem sendo marcada pelo ministério de Jesus. Jesus, ele vai dizer que o descanso é para filhos. Mas aqueles que não são filhos, eles são como escravos que têm fardos pesados para trabalhar. Em Mateus, capítulo 11, numa das expressões mais lindas do Novo Testamento, a partir do verso 27, a Bíblia diz, através das palavras de Jesus, Todas as coisas me forem entregues por meu Pai, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando Jesus está falando isso para os seus discípulos, e para a multidão que o acompanhava, Ele fala, todas as coisas me forem entregues pelo meu Pai, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. É interessante que a relação entre Pai e Filho, entre Jesus e Deus, é tão forte, que quando Ele ensina a orar, Ele fala assim, olha, chame Deus de Pai. É quando, em Lucas 11, quando em Mateus 6, os discípulos dizem, ensina-nos a orar. Como João ensinou os seus discípulos, Ele fala, chame Deus de Pai, Deus é Pai. E nós somos filhos. Essa relação, Ele fala, olha, se vocês, sendo pais maus, sabem dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, não vos dará do Espírito Santo a quem vos pedir. Há algo mais precioso do que o Espírito Santo para você receber nessa vida e nesse mundo? Jesus, Ele linca a relação dEle com o Pai o tempo todo, e Ele vai dizer, eu e o Pai somos um. A trindade, ela é marcada pela presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa ligação que nós temos e que nós devemos ter com o Pai, ela foi rompida pelo pecado. Essa relação entre Deus Pai e nós filhos, ela pode ser marcada por uma vida que nós tivemos junto com nossos pais, que acabou mudando essa percepção que nós temos de Deus como Pai. Tem muita gente que não consegue se dirigir a Deus como Pai e não consegue se perceber como filho. Em Gálatas capítulo 4, verso 6, a Bíblia diz, porque sois filhos, Deus enviou o vosso coração, o Espírito do seu filho, para que você diga, Abba Pai. O que Jesus está querendo dizer aqui em Mateus capítulo 11, é que existe descanso para filhos. Venham, venham a mim, vocês estão sobrecarregados, vocês estão cansados, vocês vão achar descanso para as suas almas. O meu fardo, ele é leve, o meu jugo, ele é suave. Aprendam de mim, eu sou manso, eu sou humilde de coração. Descansem em mim, porque para filhos há descanso, mas para escravos há fardo. E é isso que remete a parábola do filho pródigo. Há um filho dentro de casa que não vai embora, porque tem aquele filho gastador, aquele filho que pega a fortuna da família e desperdiça os bens. Mas tem um outro que está em casa e ele trabalha como escravo. Eu tenho trabalhado para ti como escravo, o senhor nunca me deu nenhum cabrito. Tem muita gente dentro da igreja que é filho de Deus, mas que se sente um empregado e tem uma relação com Deus, como se fosse relação marcada por regras da CLT. É gente que trata Deus como chefe, como patrão, que vive com medo de ser mandado embora, de ser despedido. É gente que trabalha, trabalha, trabalha e aí é bom trabalhar na obra do Senhor. Aliás, a Bíblia diz que é aquele que deseja, o episcopado, aquele que deseja servir na obra do Senhor como obreiro, como pastor. Excelente obra, excelente obra, deseja, mas ele não vive uma vida entre filho e pai, a vida dele é entre servo e senhor. Jesus já tinha desfeito isso, como ele diz, não nos chamamos mais servos, mas amigos. Quando a relação entre pai e filho está quebrada, há medo. Quando a relação entre pai e filho está distorcida, existe um impedimento de você se aproximar do seu pai. Eu lembro do meu próprio pai, um homem que nunca me causou medo. As promessas do meu pai eram cumpridas. Meu pai, ele sempre me trouxe segurança. Às vezes que eu acordei com medo no meio da noite, ele me protegeu. Isso fez com que eu tivesse uma ideia de Deus como pai muito positiva. Eu fiz a mesma coisa com os meus filhos. E as promessas que eu dei para os meus filhos, eu tive que cumprir. Até mesmo aquelas que doeram muito no meu bolso, ou que eu tive que me sacrificar para fazer. Para que meus filhos tivessem uma percepção muito clara. Que pai é um protetor, pai é alguém que dá direção, pai é alguém que dá identidade. O que está acontecendo aqui é que tem um outro filho, que ele trabalha, trabalha, trabalha como escravo. E acha que não tem direito a nada. Essa ideia de ver Deus como chefe, ou de ver Deus como um escravizador, ambas são distorcidas. Mas todas elas são expressões de relações que a gente tem aqui na terra. Quando a gente separa essa identidade de filho, de empregado, ou de escravo. O texto de Lucas 15 vai dizer, um homem tinha dois filhos. O mais novo diz, seu pai, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Tem muita gente dizendo, eu não sou digno de ser chamado teu filho porque eu tropecei. Porque eu errei. Porque eu me desviei. Porque eu me afastei. Isso tudo é um engano. Você jamais vai deixar de ser filho do seu pai. Aliás, muita gente não tem o nome do pai na própria identidade. Mas se você tem, o seu pai jamais vai deixar de ser seu pai. E ainda que o nome dele não esteja na sua identidade, ele continua sendo o seu pai. Ah, quem diga pai é quem cria. É verdade. Mas o pai biológico não deixa de transmitir para você aquilo que você é, no mínimo geneticamente. No mínimo. Quando o outro filho fala com o pai, ele se enche de ira. Porque o pai beneficia, entre aspas, o irmão que recebe algo que ele acha que é dele. Porque aquela parte do irmão ele já gastou. E aquele cordeiro, aquele boi cevado, aquela peça de picanha, de entrecô, de anjo. Aquela costela era dele. Mas ele se enche de ira e responde ao pai. Olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedecer as tuas ordens. Há um legalismo aqui. E o coração do escravo, ele fica evidente. Ele é denunciado. O escravo não conhece o amor incondicional do pai. Porque a relação entre eles é uma relação de chicote. E não uma relação de amor. O escravo, ele acaba apresentando uma justiça própria, desmedida. Por quê? Porque, como ele é um bom escravo, ele faz tudo certinho dentro daquilo que manda as ordens da vida. Ele é mal agradecido. Ele é um cobrador de dívidas. E ele sempre vai se comparar aos demais e fala assim, eu sou melhor do que o outro. Há um orgulho, há uma soberba dentro do coração dele que diz assim, eu sou melhor do que aquele outro teu filho. São filhos de Deus dentro da igreja que se comparam e falam, não, mas eu canto melhor. É pelo menos eu sei pregar e o outro não sabe. Pelo menos eu sou mais competente naquilo que eu faço. E ele esquece que a família, ela é constituída de irmãos que são diferentes. É interessante que algumas pessoas me perguntam, por que as igrejas são diferentes? Porque Deus estabeleceu assim, a Bíblia diz, na carta de Paulo aos Efésios, que a multiforme sabedoria de Deus se manifesta na igreja. Algumas igrejas têm um dom musical extraordinário. Outros, uma pregação da palavra é muito mais pesada, muito mais densa. Outro, um ensino teológico. Outro, um perfil evangelístico. Outro, uma história missionária. Porque cada igreja, ela tem um derramar diferente de dons do Espírito. Dentro da família, dentro da família, por exemplo, de Israel, há doze filhos. Tem Rubem, Levi Simeão, Gade, Naftali. Você encontra doze filhos, que têm doze vocações diferentes. Se você ler com calma, Gênesis capítulo 49, você vai ver que a bênção sobre as tribos de Israel, elas experimentam vitórias, forças e chamados e vocações diferentes. Se você olhar para os doze discípulos de Jesus, cada um deles evangeliza num tempo, numa época, num lugar diferente. Cada um deles tem uma expressão do poder do Espírito Santo diferente. E assim também é dentro de casa. Mas quando você é escravo, você começa a olhar para você e para as suas obras, achando que você merece mais porque você é melhor. Então você começa a se comparar. Pensa que a bênção do Pai está associada a uma boa conduta e crê que para servir como escravo, você só pode servir como escravo para ser abençoado. E não é nada disso. A relação entre pai e filho é uma relação de amor. Você não dá comida para o seu filho só porque ele passou de ano. Você não trata o teu filho com amor só porque ele faz as coisas que deve fazer. Ele é filho e como filho, ele é herdeiro daquilo, tudo que ele tem. Ele não fica pedindo permissão para entrar em qualquer ambiente da casa. Por quê? Porque a casa dele é a casa do pai. Ele não tem medo de entrar em casa e ele não tem medo de abrir a janadeira e pegar o que ele quiser. Por quê? Porque ele está dentro do ambiente da casa do pai. E o ambiente da casa do pai é um ambiente de intimidade com o pai. De liberdade com o pai. Agora, existem marcas na vida daqueles que são órfãos de Deus. Uma pessoa que é órfã, que não vê Deus como pai, ele é marcado por cinco pontos. Número um, indisciplina, incapacidade de reconhecer a autoridade e ele não respeita leis e regras. Uma pessoa que é órfã não é capaz de obedecer regras. Ele é um rebelde, ele normalmente quer quebrar. A figura protetora do pai é uma figura que dá limite para ele. É uma figura que dá para o filho uma proteção. Uma proteção capaz de impedir que ele tome decisões que burlem, que quebrem e que avancem acima daquilo que é limite protetor. A vida de alguém que é órfão é uma vida indisciplinada. Ele não consegue viver dentro dos planos, dos planejamentos que o pai desceu para ele ou que a vida propõe para ele. A segunda marca da orfandade é a ausência de direção e dificuldade de terminar tarefas e planos. Algumas pessoas me perguntam assim, pastor, eu tenho aqui um cônjuge que todos os relacionamentos dele ele abandona. A primeira coisa que eu identifico é o seguinte, quem é o pai dele? É a primeira coisa. E é interessante que a resposta é, não, ele não tem pai. O pai abandonou. O pai morreu. O pai trocou a família dele por outra família. Então ele vai gerando filhos sem pai e esses filhos sem pai se tornam órfãos. E essa orfandade produz no coração dessa criança que vai crescer, essa ausência de direção. O que você vai ser quando crescer? Não sei. A pessoa tem 20, 30, 40, 50 anos e simplesmente não sabe para onde vai. Oi gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja, www.institutoexo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. É uma vida que ele gira em círculos, em que ele experimenta um monte, ele tem uma série de portas que ele abre, ele entra, ele sai, ele começa um curso e não termina, ele começa uma faculdade e também não termina. Ele não consegue encerrar círculos, ele não consegue se comprometer com as alianças que ele faz. Número três, a marca da vida de ofandade é uma insegurança e uma tendência natural em deixar os outros escolherem o seu rumo. Como ele não sabe para onde vai, ele sempre pergunta para as pessoas, o que você acha que é melhor para mim? Como ele não sabe para onde vai, ele não sabe se ele vai namorar a morena ou a loura, a ruiva ou a mulata, ele não sabe. Então ele está sempre perguntando para o vizinho, para o amigo ou para o outro, e aí o que você acha? Eu vou ser escritor ou eu vou ser professor? Eu vou ser astronauta ou vou ser jogador de futebol? Então quem vai definir o destino dele são os outros. E aí a gente entra na quarta marca da ofandade, que é incredulidade em si mesmo. E ele sabota o próprio destino por incredulidade. É gente que está do lado da gente e fala assim, olha, Deus vai fazer de você um grande pastor. Ele fala, ele não acredita nisso, porque ele não acredita nele. Ele está vivendo, ele está num curso de desenho e o professor diz, olha, mas que você tem um talento natural para isso e ele abandona isso. Por quê? Porque ele não é órfão, ele não acredita nele. O órfão é alguém que está sempre duvidando da própria capacidade. A moça mais bonita da igreja está apaixonada por ele e está dando todos os sinais e pisca e manda bilhetinhos e ele não acredita que é para ele. Eu falei, não, não é possível. O órfão é alguém que sabota o próprio destino. Ele chega no meio da caminhada, no auge da caminhada, quando ele está subindo, quando ele vai chegar no topo, ele fala, não, não é para mim. É muita areia para o meu caminhão. Eu não sirvo para isso. Por quê? Porque a identidade dele está achatada, está traumatizada. E por fim, o órfão é alguém que depende do reconhecimento e da aprovação dos outros e alguém que vai se tornar competitivo, manipulador. O órfão é alguém que é um excelente amante, mas ele é incapaz de aprofundar-se no amor que ele tem pelas pessoas. Porque, como ele não tem destino, ele nunca consegue ficar e terminar com as promessas que ele mesmo fez. Alguém que não tem identidade ou que vive crise de identidade, ele pensa que é filho, mas na verdade ele é escravo. Jesus, ele discutindo, arrasoando com os fariseus, em João capítulo 8, de 32 e 36, ele vai dizer o seguinte, Eles lhe responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. O que Jesus está dizendo é que, aonde não há liberdade, há escravidão. Filhos de Deus, escravos de pecado, na verdade são escravos e não filhos. Há um poder do filho de Deus, há uma unção em Cristo, para libertar a mim e a você, dessa identidade derrotada. Há um poder e há uma unção em Jesus, para libertar cativos, para pôr liberdade aos oprimidos e para dar vista aos cegos e para anunciar o ano do perdão. E o escravo não entende que ele está dentro de casa, celebrando Páscoa, mas ele é escravo e não filho. É gente que celebra a Páscoa todo ano, por exemplo, e não entende que a Páscoa é uma festa para livres. Ele não entende que terra da promessa é uma terra para livres. Por quê? Porque escravo morre no deserto. Sempre que a gente vai chegar numa promessa, é muito interessante. Deus leva a gente para um deserto, ele prepara o nosso coração. Toda crise que nós vivemos, é um tempo de Deus, para Deus preparar o nosso coração, para receber uma bênção de promessa, com o coração purificado. Por que Deus leva o povo para o deserto? O deserto é um local de passagem, se você aí pegar o teu Google Maps, e você abrir o Google Maps e digitar aí, de Cairo a Jerusalém, a pé, a pé, você vai ver que a viagem de Cairo a Jerusalém a pé, vai dar no máximo mais seis, sete dias, a pé. Mas por que o povo de Deus demorou quarenta anos? Por quê? Por que o povo de Deus fica girando em círculos? Por que o povo de Deus não alcança promessas? Porque o coração desse povo era um coração escravo. É um coração que não acredita nele mesmo. Quando eles chegam na beira da terra da promessa, eles falam, não, os gigantes são muito grandes, as fortalezas são muito altas, os inimigos são muito fortes, e eu não tenho condição de chegar lá, então a identidade dele, vencedora, fica abortada. Por quê? Porque ele é escravo. E se Deus perceber que o meu coração, o seu coração é escravo, a gente vai permanecer no deserto, até aquele escravo que mora aqui dentro morrer. Então, quando o escravo morre, a gente alcança a liberdade. Experiências de pessoas que passam por falências financeiras, são experiências de deserto. Por quê? Porque Deus percebe e Deus lê profundamente a nossa alma, o Espírito de Deus, sonda o nosso coração, e percebe que a gente não confia nele, que a gente confia no dinheiro. Aí o que Deus faz? Deus tira o dinheiro. Para mim, para você entender, que nem só de pão vive um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando a Bíblia fala sobre gerações, por exemplo, a geração que sai do Egito, era uma geração, um exército de Deus, mas se transforma em um exército de escravos. E eles dizem, em Êxodo 3, 17, 18, quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus? Embora se fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependa e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Eles estão ali no lugar, saíram do Egito, e eles entram na península do Sinai. E Deus podia fazer eles passarem pela lateral, a borda, que a Bíblia chama de grande mar, que é o mar mediterrâneo. Mas em vez de fazer isso, Deus faz eles contornar o deserto. Por quê? Porque o povo de Deus é medroso. Porque eles entenderem que são, em vez de entenderem que são uma geração de filhos, eles acham que são um exército de escravos. Por quê? Porque a escravidão estava entranhada na alma deles. A escravidão estava impregnando o coração deles, depois de 400 anos como escravo. E tem muita gente assim dentro da igreja. Muita gente que conviveu com o fracasso, com a derrota, por tanto tempo, que não consegue enxergar a vitória na sua própria vida. Ele fala, não, eu nunca vou conseguir. Então, a mente com medo, é uma mente que sabota-se mesmo. Por quê? Porque não é filho. E antes do 14 e 12, há uma rebelião ali no meio. Já devia estar Coré, Datã e Abirão, aqueles incrédulos, murmuradores. E ele diz assim, já lhes tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios. Antes, serem escravos dos egípcios que morreram no deserto. Quer dizer, é gente que tem mentalidade escrava. Eu gosto de um general polonês, você sabe que eu aprendi muito sobre guerra. E ele diz o seguinte, a Polônia é um país extraordinário, que tem uma das histórias mais lindas. É um país que luta contra a Rússia, é um país que luta contra os nazistas. A Polônia é um povo, pensa num povo, gente, que nunca se submeteu à escravidão. E um dos generais mais famosos poloneses, ele vai dizer, porque nós não clamamos pela liberdade, nós lutamos pela liberdade. A mentalidade de escravo, ela não permite que o prisioneiro sonhe pela liberdade. É gente que está tanto tempo dentro da cadeia, é tanto tempo que está dentro de uma prisão, do medo, que se acostuma com o sofrimento, se acostuma com os açoites. Não, a vida é assim mesmo. A vida é assim, uns se dão bem, outros se dão mal. Eles não conhecem o amor de Deus e não enxergam uma possibilidade diferente do que a que eles vivem. A vida deles é desse tamaninho. A vida deles é bem medíocre, porque os sonhos deles são bem pequenos. E como os sonhos deles são pequenos, a fé deles não enxerga o braço forte do Senhor. E como não enxergam o braço forte do Senhor, eles ficam enjaulados naquele passado deles que é conhecido. É gente que fica presa nas derrotas. É gente que olha e fala assim, não, mas meu time nunca vai ganhar desse aí. É gente que quando vê gigante Golias, fala assim, não, vai recuar. É gente que está contaminado pelo medo. É gente que recebe uma herança de escravo. Em Números 23, 32, verso 5. Diz assim, se achamos graça aos teus olhos, dê-se esta terra em possessão de teus servos. Não nos faça passar o Jordão. Querido, preste atenção nessa... Olha que palavra interessante. Chega as tribos de Rubem, de Gade e metade da tribo de Manassés. Fala o seguinte, eu sei que tem uma promessa boa para lá do Jordão. Mas deixa a gente ficar aqui mesmo. Aqui está tão bom. Aqui esse pedaço de deserto. Olha, de vez em quando nascem até umas plantinhas. É gente que se satisfaz com pouco. A Bíblia não diz para a gente ser ganancioso, isso é pecado. Mas a Bíblia diz que a gente deve ser ambicioso. Você deve ambicionar o melhor casamento. Você deve ambicionar ter os melhores filhos. Você deve ambicionar fazer coisas maravilhosas. Gente, muito mais jovem que a gente, venceu. Gente, você olha para Amadeus Mozart, um grande compositor austríaco, que aos seis anos de idade compôs a sua primeira obra. Quando ele morre aos 35 anos, ele tem mais de 650 obras que são tocadas até hoje. Alexandre, o grande, com 23 anos, ele já tinha conquistado todo mundo conhecido até a Índia. Billy Graham, o grande, o maior dos evangelistas do nosso tempo, no século passado, ele com 40 anos já tinha pregado para o mundo inteiro. Então, as impossibilidades moram dentro do coração daquele que não se vê como filho. Mas se você sonha com Deus, você não pode ficar satisfeito com o deserto. Eu sei que o tempo da pandemia é um tempo de ameaça, mas você deve parar de olhar para o hoje e pensar no amanhã e deixar as derrotas de hoje para trás, porque são possibilidades que Deus te dá de alcançar algo lá na frente. Porque se você foi mandado embora hoje, preste atenção, o teu Deus não vai te abandonar. Ele não vai te abandonar. Leia Josué capítulo 1, eu não te abandonarei, eu não te deixarei, eu de modo a um deixarei você. Jesus diz, eis que estarei convosco todos os dias, até o final dos séculos. Então, essa palavra deve entrar no coração da gente, assim, ser costurada dentro da nossa fé, para que a gente não abandone. Gente, eu nunca, nunca, nunca vejo Deus longe de mim. Deus é meu Pai, Ele está comigo, Ele está me ouvindo, Ele se percebe. Quando eu leio os salmos, que diz assim, como os montes estão em volta de Jerusalém, assim é o Senhor Deus em volta do seu povo. Imagina um Deus que me guarda, que me protege. Eu olho para Jó, e o próprio mundo espiritual diz assim, tu cercaste Ele com proteção, nosso Deus é um Deus que nos cerca. Em salmo 32, diz que Deus nos cerca com alegres cânticos de livramento. Pensa Deus cantando, com alegria do meu lado. A liberdade que eu tenho para sair do deserto. Mas tem gente que gosta do deserto. Tem gente que a promessa está ali do lado. A promessa está um passo adiante. A promessa está uma distância. De pouco, de pouco mais de 100 metros, ele diz, não, não vou entrar. São tribos, Gade, Rubem, e metade de Bruna, eu prefiro nem sonhar com a promessa. É gente que já foi tanto tempo frustrado, já teve tanta derrota, fala assim, não, não quero mais amar ninguém, eu não quero mais sonhar com o casamento, eu não quero mais sonhar com o filho, eu não quero mais sonhar com esperança, eu não quero nem mais pensar nisso, porque eu estou cansado de perder. Por quê? Porque eles perdem a identidade de filho de Deus. E quando você perde a identidade de filho de Deus e prefere ficar no deserto, você fica mais vulnerável aos ataques de quem não está do lado do Jordão. Querido, eu falei sobre isso semana passada e vou falar de novo. Se você estiver no deserto, se alegre. Vou repetir. Se você estiver vivendo no deserto, se alegre, porque a próxima parada é a terra da promessa. Não tem mais nenhum lugar que você deve vir. Agora, quando a gente olha para a Escritura, a gente percebe sempre o mundo querendo traumatizar essa identidade de filho. Você está recebendo essa palavra aí com fé, aí de repente você fala, pastor, mas quem sou eu? Você é filho de Deus, você é amado de Deus. Mas o mundo vai dar para você um apelido horrível. O mundo vai querer dizer que você não é filho de Deus. Ele vai querer olhar para os seus defeitos e vai fazer com que esses defeitos se tornem complexos na sua vida. ele vai querer olhar para você e vai dizer assim, não, mas você é baixo demais, mas você é orelhudo demais, mas você é alto demais, mas você é narigudo demais, mas você é careca demais. Gente, joga essa besteira fora. Deus nunca viu a aparência. Deus, ele não olha para a minha aparência nem para a sua, ele olha para quê? Para a motivação do nosso coração. É para o interior que ele vê. Então, quando alguém disser, é interessante que quando Daniel chega com seus três amigos presos, cativos, na Babilônia, primeira coisa, os chefes oficiais dêem os novos nomes. A Daniel deu o nome de Bel de Sazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque, a Azarias Abednego. Então, esses nomes, Daniel significa Deus é meu juiz, a Ananias, Deus foi gracioso comigo, Misael, quem é como Deus, Azaria, Deus é quem me ajuda, ou seja, todos os nomes e identidades ligadas com o pai, porque eles eram filhos de Deus. E essas identidades são traumatizadas. Por quê? São traumatizadas porque o mundo faz com que a gente desista dos nossos sonhos. São pessoas que estão competindo com a gente, são irmãos, parecerem parentes, às vezes é pai e mãe que lança uma palavra, um tio que te criou, uma tia que cuidou de você, mas que lançou para você a vovó, uma palavra de derrota e você acreditou nela. A verdade, querido, é que você é filho de Deus. Você não nasceu nem para ser empregado de Deus e também não nasceu para ser escravo de Deus. Você nasceu para ser filho. A Bíblia não nos chama de crentes, a Bíblia nos chama de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou o meu coração, Deus enviou o seu coração. o espírito do seu filho, Jesus. Para quê? Para que você chame Deus de pai. Essa crise de identidade, ela deve ser lançada fora da sua vida para que você viva plenamente os sonhos do pai para você. Existe um sonho de Deus para a minha vida? Existe um sonho de Deus para a sua vida. Então, jogue fora e abandone tudo aquilo que tem causado medo e todo aquele desejo que você tem de permanecer numa vidinha que você já se acostumou na derrota. Porque o que Deus tem para você é uma vida de esperança. Então, comece a semear e comece a colher, a plantar porque você vai colher abundantemente. Amém? Deus é um Deus que faz festa no céu entre os anjos. E eu quero convidar você para que entregue sua vida ao Senhor Jesus. Porque esse Cristo que veio para te libertar ele não veio apenas para te tirar desse lugar de prisão, ele veio também para te levar para a presença do Pai. Para que você entenda que Deus é Pai na sua vida. Para que você perceba que Deus ele tem não só um compromisso de ser o teu Deus e fazer o sol nascer todo dia e fazer a chuva vir sobre sua cabeça. O teu Deus é o Deus que quer cuidar de você como um Pai que cuida de filho. Como um Pai que acalenta um filho no braço. Um Pai que supe necessidades. Um Pai que tira o medo. Um Pai que protege. Um Pai que cuida. Um Pai que ama. Um Pai que dá identidade. Um Pai que dá direção. Se você quiser fazer uma aliança com Deus e você quiser fazer um pacto com Jesus eu quero pedir para que você que está acompanhando a gente você possa colocar aí no chat onde nós estamos recebendo tantos pedidos de oração de vocês durante essa manhã coloque também aí uma palavra amém. Eu quero ser filho de Deus. Diga assim amém porque tem um time de intercessão que está orando por você agora. Tem um time de intercessão que está colocando tua vida no altar. Tem um time de intercessão eu estou aqui agora abençoando a sua vida e lançando uma cobertura de proteção sobre você que é filho. Joga fora esse fardo pesado porque o fardo de Jesus é leve e o jugo de Jesus é muito suave. Servir a Deus é o maior presente é o maior presente que nós temos como filhos. Quando terminar essa administração eu vou orar por vocês ainda vocês vão receber um link aqui pelo chat um link do Zoom e você vai clicar nesse link se você não tiver esse aplicativo o seu smartphone ou seu computador seu tablet vai te levar até o lugar que você vai poder baixar ele e nós vamos nos encontrar e o time da intercessão o time da integração estará conosco hoje agora depois do culto para abençoar você e para conversar com você se você quiser fazer parte da nossa igreja tem um link chamado rota membresia que está sendo colocado também está na descrição do vídeo logo no início dele você vai clicar no rota membresia e essa mensagem você vai preencher um cadastro muito simples e um dos pastores da nossa igreja vai entrar em contato com você teve gente essa semana que nós oramos pastor Marco nosso pastor de família orou e a gente chorou não acreditei que você ia ligar para a gente e nós já temos atendido muita gente que está sem igreja então filho de Deus anda com o povo de Deus filho de Deus tem que estar estabelecido na igreja de Deus e nós temos uma igreja aqui para abençoar sua vida e eu quero orar por você em nome de Jesus se Deus falou contigo essa manhã ou você está vivendo essa mensagem por qualquer outro dia essa mensagem vai ficar aí no Youtube por anos e você quer fazer uma aliança com Jesus e quer ser recebido por Deus como filho digita amém e coloca a mão no seu coração eu quero orar por você Deus e Pai querido queremos te pedir perdão essa manhã porque muitas vezes temos uma imagem distorcida do Senhor e te tratamos como chefe e duvidamos do teu amor e queremos viver como escravos te agradando mas na verdade a tua palavra diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor e hoje pela fé em Cristo Jesus queremos alcançar a filiação que só tem para cada um de nós eu quero abençoar os teus filhos como filhos de Deus quero retirar todas as vendas dos seus olhos todas as mentiras semeadas no seu coração e chegá-los bem pertinho do Senhor bem na intimidade entre pai e filho para que eles conheçam o tamanho do teu amor da tua bondade da tua misericórdia e do teu favor na vida dos teus filhos tira do coração e da mente toda mentira que os escravizou que os distanciou que colocou medo no coração deles e enche os teus filhos do teu amor pai o teu amor de pai porque nós queremos te chamar de pai e nós hoje te recebemos como nosso pai em nome de Jesus amém amém e amém Deus abençoe a sua vida lembre-se que a igreja batida de bom retiro existe para abençoar a sua vida e você então que fez a sua oração comigo e você que quer entrar nesse link do aplicativo zoom clique agora aí na descrição perdão onde no chat do vídeo e todo o nosso time de integração interseção vai estar com você e vocês vão poder ser recebidos como membros da igreja batida de bom retiro como filhos de Deus em nome de Jesus amém que o amor de Deus nosso pai a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus serem sob sua vida em nome de Jesus amém amém olha gente não se esqueça quarta que vem tem drive-thru de adoração vai ser uma bênção entra no aplicativo IBBR se inscreva te encontro lá fica com Deus até mais tarde fica na paz